Mais de 40% dos internautas brasileiros baixam filmes e músicas pela internet. Mas, muitas vezes, sem saber, o usuário está praticando um crime contra a propriedade intelectual. A reportagem é de Maraquenup. Um estudo do IPEA divulgado hoje mostra que a pirataria no Brasil parece ser tolerada por grande parte da sociedade. O levantamento foi feito com mais de 10,6 milhões de internautas e mostra que baixar conteúdos das redes sem pagar é muito natural. Segundo a pesquisa, 41% do total de internautas que baixam músicas ou filmes na internet, público estimado em 34,7 milhões de pessoas, podem ser classificados como piratas. A maioria está nas classes D e E, 96%. O pirata normalmente são pessoas de classe de renda mais baixa, mais jovens e, em geral, pessoas desempregadas que acabam utilizando mais esse consumo pirata de músicas e filmes online. Com relação às regiões, os índices de pirataria são mais elevados no Nordeste, seguido do Sudeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Os técnicos do IPEA alertam que existem muitos internautas que violam direitos autorais sem saber. Como não existe um ganho monetário, a pessoa está trocando o arquivo, mas ela não ganha monetariamente nada, ela não tem o sentimento de que está infringindo, cometendo nada antiético. Mas quando é que ela está cometendo um crime? Se você baixar um arquivo que não seja de uma fonte que esteja pagando o royalty, é ilegal. As gravadoras e os estúdios de cinema querem mais rigor na legislação para proteger a propriedade intelectual, ou seja, os direitos dos autores. Mas quem é que nunca baixou um conteúdo sequer da internet? Download, MP3, os sites que são disponíveis, as músicas, né? Geralmente baixo mais músicas, programas assim, para botar no celular, MP3, essas coisas. Realmente é difícil de você estar controlando esse tipo de acesso. Deve haver uma conscientização, uma campanha de conscientização, como já ocorre em grande parte quando você compra um DVD, por exemplo, existem aquelas vinhetas. Isso pode ser feito também para a pirataria online. Existe um risco das pessoas estarem contraindo vírus ou trojãs, que podem estar contaminando o seu computador e trazendo risco às suas informações.